O preço da paz parte 1 Idealizamos com sonhos dourados um futuro cheio de felicidade Alimentamos expectativas que geram ansiedade e desassossego Fazendo de nossas vidas um verdadeiro inferno Quando nada sai como queremos, a frustração e a raiva nos levam ao desânimo e à depressão Buscamos soluções nas fugas viciosas do desequilíbrio destruidor É quando percebemos que o que queremos é a paz para voltarmos a ter gosto de viver Mas teremos de pagar o preço da paz Em meados da década de 1980, o Brasil passava por profundas, sucessivas e até mirabolantes mudanças no terreno da economia A cada troca de governo, a população era blindada com um conjunto de planos econômicos Que prometia equilibrar as contas públicas e acabar de vez com os efeitos nocivos da inflação Todos esses planos fracassavam, não davam resultado Como se houvesse uma ziquezira, uma tremenda falta de sorte pairando sobre a economia brasileira Para se ter uma ideia, a inflação medida no período de março de 1989 a março de 1990 Chegou a 4.853%, isso mesmo Quase 5.000%, uma loucura Os trabalhadores recebiam seus salários e corriam ao mercado Afim de pelo menos conseguir comprar o básico para suas famílias Antes que os preços sofressem os aumentos galopantes da inflação em franco descontrole As empresas deixaram de produzir e passaram a aplicar seu dinheiro Porquanto os juros das aplicações diminuíam a corrosão efetiva da moeda Assim que tomou posse, o então presidente Fernando Collor de Mello Anunciou um pacote econômico Mais um daqueles terríveis planos oficialmente chamado Plano Brasil Novo Popularmente conhecido como Plano Collor Esse plano tinha como objetivo colocar fim à inflação Ajustar a economia e elevar o país do terceiro para o primeiro mundo A moeda vingente, o cruzado novo, foi substituída pelo cruzeiro Totalizando a sétima troca de moeda ocorrida em menos de 50 anos O governo bloqueou por 18 meses os saltos das contas correntes Cadernetas de poupanças e demais investimentos superiores a 50 mil cruzeiros A título de curiosidade, a fim de que o leitor entenda esses valores Sem ser experto em números ou fissurado por economia, finanças ou contas matemáticas Cabe ressaltar que esses mesmos 50 mil cruzeiros eram equivalentes a 50 cruzeiros reais em menos de 3 anos E logo em seguida, com o advento do plano real, um real em valores de hoje valia 2.750 cruzeiros reais Confuso? Bastante Mas o brasileiro, como sempre acostumado a adequar-se rapidamente a grandes mudanças Tirou mais essa de letra Muito cálculo? Talvez Entretanto, não estamos aqui para dar aulas Mas simplesmente para informar o leitor de que o valor livre deixado pelo governo Collor no banco era muito pouco Os preços foram tabelados e depois liberados gradualmente Os salários foram prefixados e posteriormente negociados entre patrões e empregados As empresas foram surpreendidas com o plano econômico e sem liquidez demitiram funcionários Resultado de toda essa explanação Otávio, que em dois anos iria se aposentar, não foi demitido Em todo caso, poderia acontecer-lhe coisa pior? Sim A empresa em que ele trabalhava, famosa pela fabricação de componentes eletrônicos, foi a falência da noite para o dia Otávio não recebeu um tostão E o pouco que tinha guardado no banco, o governo acabara de reter por conta desse plano econômico Aos 48 anos de idade, sem curso superior, seria impossível arrumar emprego que ele pagasse tão bem E lhe permitisse sustentar, sem preocupações, uma família composta de uma esposa e duas filhas Mariana, de 20 anos, recém-completados, teria de deixar a faculdade Letícia, de 18 anos, teria de esperar para ingressar numa faculdade até sabe lá Deus quando E teria de ir à caça de serviço E o que seria de Nair, a esposa de Otávio? Ela mal concluiu os estudos, muito embora fosse excelente dona de casa Mas donas de casa não têm função, pelo menos que possa ser remunerada O que a pobre Nair poderia fazer para ajudar no orçamento doméstico? A cabeça de Otávio latejava, ele sentia pontadas violentas na fronte Eram muitas as inquietações e parado em frente ao portão lacrado da firma Não sabia nem mesmo qual rumo tomar Inácio aproximou-se e o abraçou por trás Otávio estava desesperado, não tinha coragem de voltar para casa Não sei o que fazer, Inácio A falência da empresa e o plano do governo arruinaram minha vida Tudo isso vai cair como uma bomba sobre a minha família Eu sou o chefe do lar Eu banco tudo na minha casa Minhas filhas e minha esposa não estão preparadas para uma mudança tão radical em nossas vidas Acalme-se, homem Tornou Inácio Tentando dar tom despreocupado à voz Em breve tudo isso passa O dinheiro retido no banco voltará gradualmente para o nosso bolso E arrumaremos novo emprego Otávio esbravejou Mentira A mais pura mentira Eu tenho 48 anos Não tenho especialização Você é jovem, tem 26 Uma vida inteira pela frente Você também Não, eu estou velho Qual nada Emprego não vai lhe faltar Já eu estou quase para sair do mercado de trabalho Ia me aposentar em dois anos E agora Calma, Otávio Sei que por enquanto Nada que eu lhe disser vai acalmá-lo Entretanto De que vai adiantar o desespero Não vai ajudá-lo em nada E minha família Otávio não conseguiu conter as lágrimas Nair é uma mulher maravilhosa E suas filhas também Tenho certeza de que vão ajudá-lo E vocês juntos vão superar esta crise Inácio era um bom moço e belo tipo Na flor de sua juventude Não deixava de ser notado Por onde passava Sempre arrancava suspiros femininos Alto, forte Ombros largos Possuía pele bem clara Quase rosada Os lábios eram finos Embora bem desenhados Os dentes eram perfeitos E seus olhos azuis Contrastavam harmoniosamente Com os cabelos fartos Ondulados e alaranjados Combinação formidável Resultado do cruzamento De um pai goiano Criador de gado E também bem bonitão E uma mãe linda Alta, loira E filha de suecos O jovem cresceu na fazenda No interior de Goiás E com sete anos de idade Instalou-se com a família No Rio de Janeiro Os anos passaram E assim que concluiu Os estudos na universidade Recebeu proposta Para trabalhar Numa empresa em São Paulo O casamento de seus pais Ingrid e Aloysio Chegou ao fim De uma hora para outra Sem traumas Aparentemente Após amigável divócio Sua mãe decidiu Mudar-se do Rio E vir para São Paulo Morar com o filho Ingrid e Inácio Instalaram-se Numa bela casa No Jardim Europa Nessa época Inácio Fora recrutado Pela fábrica De componentes eletrônicos Tão logo Se graduou Em engenharia eletrônica Fazia dois anos Que era chefe E amigo de Otávio Inácio gostava muito dele A amizade estreitou-se E logo o rapaz Foi convidado A participar Da vida íntima De Otávio E conhecer sua família Inácio tornou-se Bastante inseguro Após o divórcio Dos pais A separação Caíra como uma bomba Sobre sua cabeça Porquanto ele acreditava Que Ingrid e Aloysio Viveriam felizes Para sempre Diante da efetiva Separação O jovem Não quis mais saber De namorar De assumir compromisso Paquerava as garotas Saia com elas Flertava E mais nada Quando o coração Começava a pulsar Inácio pulava fora Fugia do compromisso Afetivo Como o diabo Foge da cruz No entanto Ao conhecer Mariana Inácio sentiu Ser impossível Ocultar seus sentimentos Isso porque Ficou patente Num domingo ensolarado Quando Inácio Foi almoçar Na casa de Otávio E encantou-se Imediatamente Com Mariana Filha mais velha Romântico Inveterado O coração De Inácio Amoleceu No instante Em que Mariana Lhe mostrou Sua coleção De discos Além da atração Mútua Sentiram algo Mais em comum O gosto Por músicas Brasileiras Especialmente As cantadas Por Maria Betânia Mariana Displicentemente Colocou o disco No aparelho E cantaram Cheiro de amor Os olhares Foram correspondidos E Inácio Pela primeira vez Em anos Pensou Na possibilidade De namoro sério Depois da tarde agradável Da troca de olhares E das músicas De Betânia Ele tensionava Seriamente Conversar Com Otávio Sobre a possibilidade De namorar Sua filha Entretanto Não queria Confundir as coisas E estava esperando O momento certo Para abordar O amigo E dizer-lhe O que ia em seu coração Na verdade O que Inácio Tinha de bonito Tinha de inseguro O jovem Tinha medo De que as moças Só se acercassem Dele Por conta De sua beleza E dinheiro Mais nada Otávio Agarrou-se Ao portão Da fábrica Tentou inutilmente Arrancar o lacre E vociferou Quero meu dinheiro A cena era muito triste Outros colegas Da fábrica Também choravam E balançavam A cabeça Para os lados Incrédulos Não querendo aceitar A dura realidade Que a vida Lhes havia imposto Otávio Parecia estar Fora de si Gritava Cada vez mais alto Exijo meus direitos Foram 20 anos Aí dentro Não posso voltar Para casa Sem nada Inácio Procurou acalmá-lo Tudo vai se resolver Recebi excelente proposta Para trabalhar Na CENTAX Está quase tudo acertado Vou coordenar Os novos projetos No escritório central E se eu pegar Esse cargo de chefia Poderei contratá-lo Mas isso demanda tempo Enquanto isso Eu e minha família Vamos viver de quê? Eu posso ajudá-los? Sabe que a minha família Tem muitos bens Bastante dinheiro Posso arranjá-lhe Alguns trocados Até que arrume Um novo emprego Os olhos de Otávio Injetaram-se de fúria Isso nunca Nunca precisei Do dinheiro dos outros Um empréstimo então Depois você me paga Como puder Do jeito que der Não Não seja orgulhoso Numa hora destas Eu sempre me virei Não vai ser agora Que vou depender de alguém Pense na sua família Orgulho besta Não põe comida Na mesa horas Inácio falava Mas Otávio Não registrava Uma só palavra Sua cabeça Continuava latejando Seus olhos Estavam querendo Saltar das órbitas De repente Seu braço esquerdo Começou a formigar Logo veio a falta de ar O mal estar E num estalar de dedos Uma terrível dor Apossou-se do seu peito Como se o coração Tivesse sofrido Uma explosão Um ataque Devastador E sofreu mesmo O nervoso Fora tanto Que Otávio Teve um infarto Fulminante Inácio tentou Acudir o amigo Que caiu Abruptamente Sobre si mesmo Mas em vão Não adiantou A gritaria Aos poucos Colegas de trabalho Ao redor Os transeuntes Que paravam Na tentativa Inútil de acudí-lo A chamada Por socorro A chegada Do resgate Nada Otávio morreu Ali mesmo Nos braços De Inácio Bem de fronte Ao portão Da empresa Onde trabalhara Por tantos anos Uma cena triste E deprimente Capítulo 1 Nair caminhava Passos lentos Quase estáticos Sentia ser arrastada Mal se sustinha Em pé Passar a noite inteira Acordada E logo cedo Tomara dois calmantes Para aguentar o tranco Afinal O dia Ele parecia Infindável O calor infernal Naquela manhã Dava-lhe a nítida Impressão De que ela iria Derreter Podia me derreter Mesmo Suspirou Aflita Assim eu sumiria De vez Minha vida Se tornou Um pesadelo Isso sim Mariana e Letícia Estavam cada uma Ao lado da mãe Seguindo o cortejo Fúnebre O caixão Com o corpo De Otávio Seguia mais à frente E as meninas Davam suporte E alento A mãe Eram muito unidas As três Entretanto Mariana era Mais ligada A mãe Sua maneira De ser e pensar Era semelhante A de Nair Passando delicadamente A mão no rosto Da mãe Afim de secar O suor Que escorria Pela sua fronte Mariana tornou Não é o fim Do mundo Mamãe Formamos um belo trio Somos mulheres fortes Isso mesmo Ajuntou Letícia Unidas Venceremos Essas adversidades Será? Suspirou Nair Exitante Confie na vida Mamãe Tudo vai dar certo Nair Suspirou Profundamente Não tensionava Naquele momento Confiar na vida Ou raciocinar Ou mesmo Concatenar Pensamento Que fosse Para ela O futuro Parecia algo Nebuloso Totalmente Incerto Bastante escuro Mesmo Na verdade Ney não estava Pensando Na falta Que o amor De Otávio Ia lhe fazer Dali em diante Longe disso Davam-se bem Respeitavam Seram amigos E mais nada Nunca houve amor Entre os dois A ponto de fazê-la Agora chorar De saudade O que a fazia Sentia-se vazia Naquele momento Era perceber Como havia levado Uma vida oca E sem emoção Nos últimos 20 anos Como isso Fora possível Aos 18 anos Naíra apaixonou-se Por Virgílio Homem feito E os 12 anos Mais velho que ela Diziam ser amor Passageiro De interesses Por parte dela E de brincadeira Por parte dele Mas não era Eles se amavam De verdade Infelizmente Por conta Dos desvarios Do destino Virgílio O casou-se Com Ivana Uma conhecida Da família Naíra ficou Chocada Triste E sem opção Desiludida E cansada De lutar Contra aqueles Que julgava Serem mais fortes Naíra Envolveu-se Com Otávio Era melhor Esquecer logo Seu amor Por Virgílio Metida Num casamento Não teria tempo Para lembranças Pensou Ela e Otávio Casaram-se Constituíram família E viviam seu mundo Com suas filhas Suas rotinas Com tudo acontecendo Do mesmo jeito Da mesma maneira Mês após mês Ano após ano Pobre Naíra Aos 19 anos Já era mãe Ela abandonou a ideia De continuar a estudar Embora tivesse Completado o curso De modista Ela era muito boa De corte e costura Quando quis Aperfeiçoar-se No estudo De costura E aviamentos Afim de colaborar No orçamento doméstico Nova gravidez No meio De tanta fralda Para lavar E passar O casal Não podia dar-se o luxo De comprar Fraldas descartáveis Naíra Foi levando Sua vidinha De dona de casa Cozinhando Lavando e passando Fazendo feira E mercado Cuidando do marido E das filhas E agora Otávio morria Sem mais nem menos De que teria adiantado Casar-se sem amor Teria valido a pena A vida fora generosa Deram-lhe duas filhas Lindas Saudáveis E amorosas Entretanto Ela sem mesmo Chegar aos 40 anos De idade Sentia-se acabada A pele sem viço Os primeiros fios De cabelo branco Despontando na fronte Ganhara bastante peso Nos últimos anos Perder a vontade De se cuidar Tratava-se De uma mulher viúva Sem profissão definida Sem pensão Sem economias Guardadas no banco Sem amor Sem nada O medo do futuro Tinha razão De existir A morte súbita De Otávio Era castigo E dos grandes Agora Nair Tinha certeza De que estava pagando E muito caro Por ter trocado O amor de sua vida Por um punhado De dinheiro A justiça divina Tarda Mas não falha Disse para si Aflita Mordendo os lábios Impregnada De culpa Inácio Inácio andava Logo atrás Delas Estava acompanhado De sua mãe Ingrid Ela era Mulher distinta Muito bonita Alta Loira E de andar Muito elegante Andava de salto alto Com a maior desenvoltura Do mundo Causando inveja Em muitas amigas Ingrid Sabia do sentimento Do filho Por Mariana E apoiava-o Na decisão De namorá-la Sentia carinho Pela garota E acreditava Que o filho Seria muito feliz Ao lado da jovem Por isso Fez questão De acompanhar O cortejo Dar os pêsames A família E oferecer Todo e qualquer Tipo de ajuda A Nair E suas filhas Depois de quase Uma hora Muito sol E muito suor O caixão De Otávio Foi depositado No jazigo Da família Num cemitério Popular Localizado Na periferia Da cidade Os presentes Na maioria Amigos do trabalho E poucos vizinhos Vagarosamente Começaram A se retirar Despediram-se Da família Do morto E retiravam-se Do local Tristes Acreditando Que a vida Havia sido Muito injusta Com aquelas Pobres mulheres E que dali Para frente As três Teriam de ralar Muito Para manter A vida Que Otávio Lhes proporcionara Inácio e Ingrid Após cumprimentarem Rapidamente Nair e Letícia Aproximaram-se De Mariana Sinto muito Minha filha Declarou Ingrid Estou muito triste Mas o que fazer? Temos de tocar a vida De nada Vai adiantar Reclamar Brigar com Deus Isso é verdade Brigar com Deus Não vai trazer Seu pai De volta Concordo Com a senhora Torço sinceramente Para que a vida De vocês Volte ao normal O mais rápido Possível Por mim Tudo bem Estou na faculdade Iniciei meu estágio Letícia também É jovem Pode lidar melhor Com a perda Contudo Mamãe não merecia Ficar assim Ela perdeu O marido Companheiro E pior de tudo Perdeu o sustento O pouco que tínhamos Ficou retido No banco Por conta Desse plano econômico Eu e Letícia Podemos nos virar Mas o que será Da minha mãe? Ora minha filha Sua mãe é jovem Está vendendo saúde Sinto que ela é forte O suficiente Para driblar As adversidades E crescer por si Daí me inspira Força Talvez se sinta Melancólica No início Vocês deverão Ter paciência Com ela Depois com o tempo Tudo volta ao normal E quando menos Se esperar Sua mãe estará Envolvida Em outras atividades Acredite Mariana concordou Com a cabeça Mas não disse nada O calor era demasiado E ela não via A hora de sair Do cemitério Chegar a casa Tomar um bom banho E descansar Seus pés inchados Doíam vertiginosamente Inácio aproximou-se E abraçou-a Mariana sentiu-se Confortável Desde o almoço Naquele distante domingo Sentir estar gostando De Inácio Esperava uma oportunidade Para que pudessem Trocar confidências Mas agora o momento Era inoportuno Para uma declaração De amor Você pode contar comigo Para o que der e vier Dizia ele Sinceramente emocionado Fui amigo de seu pai Gosto de sua família E gosto muito de você Falou Sentirá seus olhos Dois de Mariana Ela sentiu um brando calor Invadir-lhe o peito Suspirou E abraçou novamente E ficaram assim Por alguns instantes Ingrid interveio Nosso motorista Nos espera Vamos levá-las Até sua casa Não precisa se incomodar Dona Ingrid Tornou Mariana Pegamos o ônibus Tem um ponto próximo Ao portão de entrada Do cemitério Não Protestou Ingrid Mas Levaremos as três Para casa É o mínimo Que posso fazer Não arredarei o pé daqui Sem que venham comigo Mariana Não teve alternativa Aceitou de pronto Não estava Para ataques De orgulho Nem tinha mais forças Para discutir Ou mesmo pensar O pai havia morrido Na tarde anterior Ela estava acordada Desde então Ela, a mãe e a irmã Estavam visivelmente Cansadas Letícia foi se despedir De algumas colegas Do colégio Naí ficou parada Sozinha Próxima ao jazigo Olhava para a mistura De cal e cimento Que encobriu O humilde túmulo E em sua mente Desfilavam cenas Da vida Em comum com Otávio Tanto sacrifício Tanto esforço E agora Teria valido a pena Essa pergunta Martelava sua mente Uma lágrima escorreu Pelo canto do olho Nair passou delicadamente A mão sobre o olho E num movimento natural Ergueu o rosto Foi tudo muito rápido Petrificada Seus olhos voltaram-se Para o lado E ela ouviu Não pode ser Murmurou Será que era? Estaria alucinando O calor a estaria fazendo Ver coisas Mas era ele Um pouco mais velho Mas era ele Nair beliscou-se E ele continuava em pé Olhar sério Atrás daquela lápide Encarando-a com pesar Quis chamá-lo Mas não teve forças A voz sumira Suas pernas falsearam E ela caiu sobre si Ali mesmo Inácio e Ismael Motorista Correram e a acudiram Pegaram Nair delicadamente Pelos braços E a conduziram Até o carro As meninas correram Atrás preocupadas Ingrid considerou Está muito quente Vamos até o pronto-socorro Nair deve estar desidratada Ismael ajeitou o corpo Fadigado de nadir No banco de trás Ingrid sentou-se No banco da frente Mariana e Letícia Foram com Inácio No carro dele Nenhum deles Viu o causador Do desmaio Não se tratava De espírito Ou alma penada Embora o cemitério Estivesse repleto Dessas entidades Que podiam ser Sentidas ou vistas Por quem tivesse Sensibilidade suficiente Para percebê-las Mas não era o caso Tratava-se De um legítimo Ser encarnado Num canto do cemitério Atrás de uma lápide Estava Virgílio Depois que Nair Fora acudida Escondido atrás De uma árvore Ele levou as mãos Ao rosto E não conteve o pranto Virgílio estava Muito triste Os anos passaram Nair não era mais A menina linda E magrinha Com quem ele se Entusiasmar E se apaixonar Um dia Entretanto Ele continuava Amando-a Como se nunca Tivessem se separado Como se o tempo Jamais tivesse passado Nair dentro Do veículo Acordou E retomado Do susto Sentenciou Leve-me para casa Por favor Você não tem condições Nair Deve estar desidratada Não custa nada Passarmos Num pronto-socorro Não quero Tem certeza Sim Sinto-me melhor Preciso ir para casa Tomar um banho E descansar Posso lhe fazer Uma proposta Qual Ingrid Voltou-lhe o rosto E entre sorrisos Indagou Vamos até minha casa Não Por quê Por favor Não quero incomodar De maneira alguma Não será incômodo Vocês estão cansadas Se forem para sua casa Não terão disposição Para cozinhar Ingrid ergueu os olhos Na direção do vidro retrovisor Encarando o motorista Ismael Sim, senhora Encoste o carro E faça sinal Para Inácio emparelhar Mudança de planos Vamos para casa Sim, senhora Ismael diminuiu a marcha Baixou o vidro E com o braço para fora Fez sinal Para que Inácio Se aproximasse Com seu carro Alguns minutos depois Estavam todos Na casa de Ingrid Ela conduzia Nair e as meninas Até uma saleta Bem aconchegante Cerrou as persianas Tornando o ambiente Acolhedor E sem o incômodo Do sol As três sentaram-se E imediatamente Tiraram os sapatos Isso mesmo Disse Ingrid Sorridente Fiquem à vontade Vou até a cozinha Pedir para que nos preparem Uma refeição leve Não tomaremos Seu tempo Dona Ingrid Tornou Mariana Hoje estou ao dispor De vocês Fiquem à vontade Mais tarde Quando desejarem Ismael As levará para casa Muito obrigada Respondeu Letícia Não estou fazendo nada Por obrigação Estou adorando Seres útil De alguma maneira Agora tratem De descansar Fiquem à vontade Volto num instante Inácio Inácio aproximou-se E sentou-se Ao lado de Mariana Sente-se melhor? Uhum Sua mãe é muito legal É simpática E seu sorriso Expressa sua bondade Mamãe é espontânea Verdadeira Jamais faria jogo De cenas com vocês Sinto que ela está Solidária Triste E de alguma maneira Quer lhes ajudar Neste momento Tão difícil Assim que as coisas Melhorarem Vamos lhes preparar Um almoço Sugeriu Letícia Isso sim Era só o que me faltava Objetou Nair O que é isso mamãe? Mal sabemos O que será De nossas vidas Daqui para frente E vocês me veem Com essa de almoço Francamente Mamãe Estamos tristes E perdidas Também não sabemos O que será De nossas vidas Daqui por diante Mas francamente Digo eu De que adianta Essa amargura Precisamos Nos manter unidas E ser fortes Acrescentou Letícia Nair nada Disse Abaixou a cabeça Esticou as pernas Sobre uma banqueta E cerrou os olhos Estava se sentindo Amarga Azeda E não queria discussão Estavam todas Exaustas E o melhor Era procurar Não pensar em nada Mas ela não conseguia Evitar o fluxo De seus pensamentos A imagem de Virgílio Veio-lhe forte A mente E Nair Não conseguia Desencilhar-se Da cena Seu corpo Estremeceu Levemente Meu Deus Quantos anos Suspirou Anos atrás Ela participara De um joguete Por conta de dinheiro Uma quantia suficiente Para comprar Bom sobrado Em simpático bairro Na zona leste Da cidade No momento De que adiantava Lembrar-se Desse período Negro De sua vida O passado Havia acabado E estava morto Enterrado Para sempre Mesmo abatida Cansada E esgotada Algo dentro dela Tinha forças Para lembrar-se Com ternura De seu grande Único Inesquecível Amor Vigílio Gama Capítulo 2 Ivana andava De um lado Para outro Da sala Esbaforida Preguejando Ranjando os dentes De ódio Puro ódio Acabara de chegar De uma loja chique Na rua Oscar Freire E sentia-se Indignada A última Das criaturas Bloquearam Meu cartão De crédito Bramil Isso é um absurdo Uma cinta Minha pessoa Ivana só queria Saber de gastar E mais nada Para ela Virgílio teria De tomar satisfações Com a gerente Deveria até Processar a loja Por danos morais Entretanto Ela não conseguia Falar com o marido Daí sua irritação Descomunal Ela ligara Para o escritório E Virgílio havia Saído para uma reunião Reunião Essa era boa Ela sabia Que o marido Não queria atendê-la Além de neurótica Ivana era mulher Extremamente desconfiada Desconfiava De Deus e do mundo Inclusive De sua melhor amiga O Tília Morim Ivana só confiava Em si mesma Dessa vez Estava espumando De ódio E por dois motivos Primeiro Pelo vexame Na loja de roupas Na hora de pagar O cartão Fora recusado Um constrangimento Sem tamanho E segundo Porque Virgílio Era quem Resolvia esses problemas E para variar Ele não estava Ou mandava a secretária Dizer que não estava Em sua sala Ivana odiava ser Preterida pelas amigas De seu círculo social Soubera no dia anterior Que conhecida Socialite Não a convidara Para um almoço Beneficiente Em prol de crianças Carentes De renomada instituição Ivana pouco se importava Com a finalidade Dos eventos Desde que pudesse ser Fotografada E aparecer em todas As colunas Ou revistas Da moda Mas justamente Esta socialite Podia ver o capeta Na frente Menos Ivana Fuxicos de alta Sociedade Digamos assim Nem mesmo Sua poderosa amiga Odília Pôde interceder A seu favor Impedida De ir ao almoço Resolveu Fazer compras Isso sempre Aliviava Sua tensão Assim que chegou Da loja E não conseguiu Falar com o marido Ivana Fora cometida De forte enxaqueca O que ocorria Sempre que era Contrariada E passou a tarde Em casa Afundada na cama Numa mistura Interessante De barbitúricos Bombons e vodka No finalzinho Da tarde Irritada Como de costume Ela ligou a TV E ficou apertando O controle remoto Do televisor A deriva Numa dessas trocas De canais Deixou-se entreter Por aqueles programas Vespertinos Estilo mundo cão Sensacionalista De cabo a rabo Ivana gostava De ver o sofrimento Exacerbado Das pessoas Isso a confortava Ela começou A rir Com a história De uma mulher Que havia perdido Tudo numa enchente Quando outro repórter Num tom exageradamente Dramático Começou a relatar A morte Do ex-funcionário De renomada empresa Fabricante De componentes Eletrônicos Que acabara De falir Enquanto ele Entrevistava Algumas pessoas O programa Mostrava uma foto Da identidade De Otávio Amarelada Tirada Há mais de 20 anos E em seguida Uma imagem rápida De Nair Tentando ser entrevistada Na porta de casa Sobre a tragédia Que se abatera Sobre sua família A cena foi bem curtinha Rápida Mas o suficiente Para que Ivana Imediatamente Se lembrasse De Nair Não pode ser Seus olhos Arrecalaram-se E seu corpo Estremeceu Ela ainda mora Neste planeta Indagou para si Em tom de horror Mesclado com ironia Ivana esboçou Sorriso sinistro Lembrou-se De anos atrás Quando obrigou O pai de Virgílio A fazer proposta Irrecusável A Nair Desde que ela Se afastasse Do namorado E deixasse O caminho livre Para Ivana A tonta Aceitou rapidinho E sumiu Da vida de Virgílio Permitindo A união dele Com ela Contudo Ela tinha a certeza De que Nair Pegar o dinheiro Sumira Fora para outra cidade Talvez até outro estado E agora a TV Diante de seus olhos Mostrava-lhe Que Nair Nunca saíra Da capital No entanto Ela deu de ombros Se Virgílio Quiser Pode ficar Com ela Mas só depois Que nosso trato Terminar Ivana desligou O aparelho E correu Ao telefone O desbloqueio Do cartão De crédito Era algo De suma importância Para sua existência Sem o cartão Sem o cartão Sem o cartão de crédito Ivana não era nada Sentia-se impotente Órfã Assim que a secretária Lhe disse Que Vigílio Estava em reunião Ivana sentiu Sangue ferver Despejou Toda a sua ira Sobre a garota Bateu o telefone Com força E ruminou Ele adora Me tirar do sério Ficou aguardando O marido Chegar do trabalho Mas nada Eram quase Oito horas da noite Quando a secretária Ligou Seu Vigílio Precisa tratar De assunto urgente E pegou Um voo Para o Rio de Janeiro E Ivana nem terminou De ouvir Desligou E em seguida Atirou o aparelho Contra a parede Espatifando-o Sem dó Meu Deus Vou ficar Sem cartão E sem dinheiro Exagerou Ela tinha o dom De dramatizar As situações Era só pedir Para a secretária De vigília Ou mesmo Pedir dinheiro Ao filho Mas Ivana Era turrona E quando ficava Irritada Perdi o controle De si mesma Vigílio Tivera mesmo De resolver Assunto urgente No Rio E mandar avisar A esposa Por mera questão De formalidade Estava acostumado A fazer isso Via secretária Pois ele e Ivana Mal se falavam Entretanto Ela não conseguira Pregar o olho E já passava Das seis da tarde Do outro dia E nada de Vigílio Dar o ar da graça Nem ao escritório Ele tinha ido Bruno Bruno adentrou A sala E aproximou-se Dela Oi mãe Tudo bem Tudo bem Uma ova O que foi Seu pai Para variar Papai Viajou de novo Sim Já sei Bruno Coçou o queixo E finalizou O seu cartão O seu cartão Foi bloqueado De novo Certo Não brinque Comigo Quando estou Nervosa Meu humor Hoje não está Bom E quando Seu humor Está bom Ela não Respondeu Quis evitar Mas estava Sem vontade Embora não fosse Dada Demonstrações De afeto Como abraçar Ou beijar Gostava do filho Mas não discutia Com ele Ou mesmo Com Nicole A caçula Jamais discutia Com os filhos E jamais Participara De suas vidas Ivana Sempre tivera Horror a crianças E não foi diferente Quando teve as suas Criara Bruno E Nicole Por intermédio De babás Empregadas E educadoras Ivana Nunca teve jeito Para assumir O papel de mãe Achava que tinha Feito sua parte Carregando-os No ventre E colocando-os No mundo Cumprir a seu papel E até pagar Alto preço Por ele Literalmente Sim, porque Depois da segunda E última gestação Ela gastou os tubos Para deixar o corpo Em ordem Sem o resquício Dos tempos De gravidez Até os minúsculos Cortes da cesariana Desapareceram Sobre os cuidados De renomados E experientes Cirurgiões plásticos Ele sempre vai e volta Mãe Tem sempre assuntos Urgentes a tratar Ele poderia me ligar Dizer que estava De viagem Deixar-me algum dinheiro Se quiser Eu lhe dou algum Ou mesmo ligo Para a administradora Do cartão E tento desbloqueá-lo Isso é dever Do seu pai Ele tem de me dar Satisfações Afinal Não gasto Tanto assim Bruno não conseguiu Evitar o riso Ivana não tinha noção Do que estava dizendo Ele procurou mudar O assunto Porque não pediu Para ele ligar Não disse a secretária Que era urgente Disse Mas seu pai Não gosta de falar Comigo Quando está no trabalho Não sei porquê Eu sei O que é Você sempre o trata Aos berros Eu? Aos berros? Indagou surpresa Você poderia tratá-lo Com um pouco mais de respeito Não aguento mais Este casamento E porque ainda Permanecem juntos O que disse? Ainda agou Na tentativa De ganhar tempo E arrumar Uma desculpa Bem esfarrapada Peço o divócio Não digo uma coisa dessas Esbravejou Ivana É loucura a maneira Como ambos vivem Isso não pode fazer bem Eu e Nicole Somos adultos Vocês podem se separar Tenho medo De ser achincalhada Pela sociedade Nos dias de hoje Todo mundo Caso e separa Esse preconceito Faz parte do passado Isso é problema meu Sim, mas Ivana atalhou o filho Trate de sua vida Eu só estou tentando Compreender Disso trato eu Finalizou ela Ao mesmo tempo Em que consultava o relógio O que está fazendo Em casa tão cedo Não tem aula de esgrima Indagou contrariada Parei com a esgrima Há seis meses Hum Nem tinha percebido Creio que fosse demais Para você perceber Alguma coisa Por quê? Você mal nos dá atenção Ivana fez mochocho Não me venha com choramingas Você é adulto E sabe cuidar da sua vida Não tem mais idade Para ficar preso A barra da saia da mãe Não é isso É que você podia Pelo menos Ser um pouco mais amorosa Só isso Bruno abaixou Se pegou nas mãos dela Ivana sorriu Para o filho Entretanto Não podia contrariar Sua natureza Ela tinha dificuldade De lidar Com demonstrações De carinho E afeto Não só com os filhos Mas com todos Ao seu redor Fazia parte De seu temperamento Ela alisou A mão do filho De maneira pouco carinhosa Não tenho culpa De ser o que sou Poderia tentar mudar O que acha Ivana se desvencilhou Das mãos do filho E levantou-se Não me amole Ela não gostava Desse tipo de assunto Mudou a postura de voz E retrucou E ajuda os necessitados Não tem com quem brincar Perguntou Em tom de desdém Está com dor de cabeça De novo? Sim Ivana vinha tendo Fortes dores de cabeça Nos últimos tempos Enxaquecas Que a deixavam Mais irritadas Que de costume Virgílio pedira-lhe Para consultar Um especialista Visto que aquilo Não era normal Ivana retrucava E dizia Que não era velha Tampouco doente Para ir atrás De um médico Afirmava Que as dores De cabeça Persistiam Porque ela era Naturalmente nervosa Para que a dor De cabeça Não a incomodasse Tanto Ivana adorava Ficar em casa Sozinha Sem ninguém Por perto Sem um pio Os empregados Estavam acostumados E procuravam Fazer o mínimo Barulho possível Em casa A presença Dos filhos Principalmente Nicole Irritava Sobremaneira Sua filha Nos últimos tempos Vivia trancada No quarto Ouvindo música Pesada Rock Estilo Heavy Metal E isso Atrapalhava Seu descanso Bruno Aproximou-se Por trás E delicadamente Massageou Suas têmporas Ivana Fechou os olhos E sentiu E sentiu um alívio Imediato Dormiu na casa Dormiu na casa De alguma amiga Sabe mãe Sabe mãe Eu não gosto Eu não gosto desse tal De Arthur Por que Ele tem uma turma Barra pesada Ivana abriu os olhos E afastou-se Acendeu um cigarro Tragou E deu uma baforada Até que enfim Sua irmã Arrumou alguém Que goste dela Ela tem de levantar As mãos Para o céu O tom de Bruno Era de pura preocupação Arthur é mau caráter Rapaz sem moral Ele está com Nicole Porque ela paga As noitadas As bebidas Por favor mãe Garanto que se você Conversar com ela Ivana cortou o filho Nem por decreto Não tenho essa Essa habilidade Essa é a palavra Não sei lidar Com a educação de filho Nicole que não venha Reclamar Que não tem com quem Desabafar Pago muito bem Pelo seu desabafo Três vezes por semana Sim, mas Mas nada Eu pago preço salgado Para sua irmã Fazer terapia E você vem me dizer Que está preocupado Com ela Receio que ela Esteja metida Com droga pesada Só porque aquele Motorista desconfiou Que aquele pacotinho De maconha Fosse dela Faz tanto tempo Mãe é sério A maconha Inofensiva Era vendida Em farmácias Sob um nome De cigarros Índios Seu avô A vendia Para curar Sintomas da asma E para insônia Disse bem Era Sua venda É proibida No país Desde fins Da década De trinta Ela não respondeu Mãe Não acho Que a maconha Seja inofensiva Os olhos De Nicole Estão sempre Avermelhados Sua boca Sempre seca Outro dia Eu a peguei Com taquicardia Ivana preferia Não encarar A realidade Era melhor Fazer de conta Que nada Estava acontecendo Desconversou Ora Bruno Por que você também Não vai fazer análise O rapaz Baixou os olhos Pensativo A mãe não dava Mínima Para ele Ou para a irmã A bem da verdade Ivana não dava Mínima Para ninguém Tudo girava Em torno dela Do seu mundo De seus desejos E caprichos Ela não enxergava Um palmo Diante de si Era ela Depois ela E mais adiante Ela Seu pai Já devia estar Em casa Desconversou Ivana Você nunca Controlou Os horários Dele O que aflige Nada Absolutamente Nada Por coincidência Naquele exato Instante Virgílio Adentrou A sala Estava Cabisbaixo Murmurou Boa noite Subiu Rapidamente As escadas E dobrou O corredor Indo direto Para o quarto Bruno Foi até o bar E serviu-se De refresco Enquanto Ivana Bufando Pulava os degraus Numa rapidez Incrível Alcançou Virgílio Entrando no banheiro Acendeu Novo cigarro Tragou Nervosa E ao expelir A fumaça Perguntou Onde esteve? Trabalhando Como sempre Onde esteve? Ivana Parecia não escutar E insistia Na pergunta Eu já disse? Não faça Com que eu me sinta Estúpida Virgílio Abaixou os olhos E lentamente Foi tirando a roupa Preciso de um banho Dei-me licença Por quê? Horas Estou cansada Ivana Tive de resolver Assunto sério No rio Viajei ontem A noite Trabalhei o dia inteiro Hoje Ele engoliu As palavras É? Nada Ivana Encerrou Com força Virgílio Eu penso Eu penso Eu penso mesmo Em relação Em relação a você Em todo caso Amanhã cedo Pedirei o desbloqueio Do seu cartão Você controla tudo Eu não posso mexer No nosso dinheiro Faz parte do acordo Ela o encarou Com olhos injetados De rancor Tem certeza Estou lhe avisando Virgílio Cuidado Com quem você anda Não deixarei que nada Nem ninguém Atrapalhe nossa vida E depois de tanto sacrifício Não acho justo Entregar todo o nosso dinheiro De mão beijada Aos nossos filhos Quero minha independência Virgílio Pendeu a cabeça Para os lados Enquanto a água Escorria por seu corpo Não entendi O que meu pai Nos fez Como não entendeu Ficamos ricos Ricos e infelizes Perdemos a chance De sermos felizes Mas agora Isso não tem mais importância Aguentei você Por quase 24 anos Você é bom de cálculo Falta pouco Mais de um ano Para eu me livrar De você Ambos fomos idiotas E irresponsáveis Sacrifiquei meu amor E casamo-nos Expandi os negócios Da família Tudo por dinheiro E não foi bom? Veja como estamos infelizes Virgílio falou E terminou de lavar-se Fechou o chuveiro E pegou a toalha Vagarosamente Foi enxugando o corpo O pensamento alheio Distante Ivana voltou Para o quarto Pensativa Tantos anos De sacrifício Pensou ela Espero que ele não vá Atrás daquela mulher Não por enquanto Precisamos cumprir Nosso trato Depois Ele pode fazer Com ela o que bem entender Mas Virgílio que não queira Me enganar Se eu descobrir Se eu descobrir Que ele a procurou De novo Não respondo Por mim Capítulo 3 Nair terminou De tomar sua sopa Descansou a tigela Sobre a mesinha E recostou-se Na poltrona O caldo quente Lhe caíra bem E agora Seu corpo Reclamava-lhe Do cansaço Sinto que está Na hora De partirmos Disse Enquanto Bocejava Também Creio estar Na hora Mamãe Tornou Letícia Corpo Alquebrado Ismael Vai levá-las Sentenciou Ingrid Não será necessário Vocês nos acolheram E não queremos Mais dar trabalho Ingrid Ignorou Eu vou chamá-lo Ela saiu À procura Do motorista Enquanto Letícia E sua mãe Colocavam os sapatos Mariana E Inácio Estavam No jardim De inverno Passaram Boa parte Da tarde Inagradável Conversação Sabe Que gosto Muito De você Não Sei Não paro De escutar Nossa música Eu também Sorriu Ele emocionado Mas sinto-me Insegura Insegura? Como assim? Mariana hesitou Baixou a cabeça Envergonhada Eu moro na periferia Minha família é humilde E agora Que perdemos papai Não sei ao certo Qual será A rumo De nossas vidas E daí? Faço parte De um mundo Bem diferente Do seu Você é rico Mora na área Nobre da cidade Frequenta Ambientes sofisticados Bem diferentes Daqueles Por onde transito Não sou bairrista E preconceituoso Às vezes encontro Alguns amigos Na toco E pelo que notei Fica perto De sua casa É uma onda Uma moda Montaram essa Danceteria Na Vila Matilde Mas isso logo passa Não As pessoas Estão cansadas De frequentar Os mesmos lugares O lazer Não se concentra Mais somente Nos jardins E no centro Da cidade Eu vou com frequência A Zona Leste Ele riu Talvez porque Meu coração Já soubesse Que você Estava por perto Eu tenho medo Inácio balançou A cabeça Para os lados Quando duas pessoas Estão apaixonadas E percebem Que esse sentimento É verdadeiro Nada mais importa Como não? Juntos poderemos Passar por cima Das diferenças sociais Acredita mesmo nisso? Eu não me importo Com essas coisas Minha mãe também não E tenho certeza De que meu pai Minha irmã Lá no Rio de Janeiro Também não se importam Não? Indagou Mariana Surpresa De maneira alguma Papai não dá a mínima Para os valores Cultivados pela sociedade Tem maneira própria De encarar as coisas E jamais se envolveu Em minha vida Porquanto Está sempre viajando E cuidando De nosso patrimônio Mamãe gosta muito de você E já me confessou Que ficaria muito feliz Se namorássemos Não sei Eu entendo Quando meus pais Se separaram Fiquei muito triste Sempre acreditei Que um dia Viveria uma linda História de amor Igual a deles Quando recebi A notícia do divórcio Fiquei chocado Era como se Meu sonho de amor Tivesse ido Por água abaixo Jurei não mais Me apaixonar Ou me envolver Afetivamente Com uma garota Embora ainda Esteja emocionalmente Fragilizado Um pouco confuso Sinto que vale a pena Namorar você Acredite Aprecio sua sinceridade No entanto Somos muito diferentes Pertencemos a mundos distintos E isso pode atrapalhar Olha Mariana Temos apoio da família E nos gostamos Qual o problema? Acredita que a sua mãe Possa interferir? De maneira alguma Isso não Mamãe jamais interferiria Em minhas decisões Ela também simpatiza Muito com você Então façamos um trato Qual? Perguntou ela Em tom surpreso Deixemos as nossas Inseguranças de lado Posso pensar Mas Mas Mariana Pousou suas mãos Nas de Inácio Mordeu levemente Os lábios Tem outro ponto Suspirou ela Por fim O que a aflinge? Mariana Sentiu-se embaraçada E Inácio Prosseguiu Se nada pode impedir Nosso namoro O que a deixa Tão insegura? Tereza Que Tereza? Tereza Aguilar Está sempre grudada No seu pé Inácio Deu uma gargalhada Mariana Fez bico Do que é que está indo? Você está com ciúmes? Não Bom aqui Inácio Não deixou Terminar de falar E delicadamente Beijou-lhe os lábios Mariana Estremeceu Sei que você gosta De mim Inácio Mas sempre sinto Um aperto no peito Quando vejo Ao lado dessas Patricinhas De Araque Tereza é só Uma amiga do Rio Ela não é Apaixonada por mim Nunca rolou nada Entre nós Às vezes sinto Que ela tenta Dar suas investidas Problema dela Porque meu coração Já tem dona Beijaram-se novamente Mariana estava Apaixonada Queria muito namorar Sonhava até mesmo Casar-se com Inácio Contudo Ao lembrar-se De Tereza Seu peito Se fechava Ela sentia Um aperto estranho Uma sensação Muito desagradável Ismael Ismael dobrou a esquina E diminuiu a marcha No meio do quarteirão De fronte a um conjunto De sobradinhos Geminados Com a mesma cor E até mesmo Com pessoas parecidas Algumas crianças Brincavam na rua Algumas mães Encostadas em suas portas Ficavam de olho Nos filhos Em toda vizinhança Aquela vizinha Bisbilhoteira Do tipo Que adora cuidar Da vida alheia Conferir Horários de chegada E saída Das pessoas Observar atentamente Quem bate A porta de quem No quarteirão Onde Nair morava Havia duas Dessas vizinhas Salete e Creusa Davam palpites Na vida De tudo E de todos Quando interpeladas Juravam Que queriam ajudar Foram amigas Solidárias Qual nada Ela sentia Um prazer Indescritível E vasculhar A vida íntima Dos vizinhos Elas pareceram Adivinhar Que Nair Chegaria Naquele momento Salete e Creusa Estavam debruçadas Sobre o portãozinho De ferro Da casa Desta última Impacientes Assim que avistaram Ismael Estacionar No meio Fio da calçada E Nair Saltar do carro Correram Em sua direção Querida Sentimos muito Declarou Salete Tentando imprimir Que pesar na voz Não podemos ir Ao enterro Porque o cemitério É muito longe Não tínhamos Como pegar condução E a voz de Creusa Soava fria Esganiçada Eu sou sozinha E solteira Não tenho ninguém Para me acompanhar Pensamos que talvez Se ficássemos aqui À sua espera Bem sabe Naira se interrompeu Com gentileza Sei Sei Obrigada por tudo No entanto Sinto-me exausta E preciso descansar Poderíamos nos falar Outra hora Claro Tornou Salete Tentando esconder A contrariedade Precisa mesmo Descansar Depois de tudo Que passou Pobrezinha Emendou Creusa Abraçando Nair De maneira ostensiva E chorando Em seu ombro Preparamos um jantar Para vocês Afinal de contas Sabíamos Que chegariam Arrasadas E bom Tenho certeza De que você vai ter Um ataque Daqueles Quando entrar Em casa Quando fiquei Viúva Custei adentrar Minha casa Sabe Nair suspirou E fechou os olhos Estava tão cansada Que parecia Não ter mais lágrimas Por hora Letícia e Mariana Desceram do carro E juntaram-se A mãe Letícia Sempre a mais ousada Tomou a dianteira Falou decidida Por favor Senhoras Estamos muito cansadas E queremos ir Para casa Daqui um ou dois Ou três dias Passem por aqui Visitem-nos E serão bem recebidas No entanto Agora Queremos ficar sós Eu fiz janta Horas Dona Salete Letícia estava séria E sua voz era firme Por favor Deixe-nos sozinhas Sim Agradeço sua preocupação Mas já nos alimentamos E queremos descansar Ficar sós Respeite nossa dor Letícia falou Enquanto puxava o braço De Nair Mariana despediu-se De Ismael E sem graça Despediu-se Das vizinhas Até mais As duas fizeram Bico e balançaram A cabeça para o lado Salete estava Indignada Veja só Quanta ingratidão Pois é Salete Você passou a tarde toda No fogão Cozinhando para elas E veja como foi tratada Não acho isso justo Eu também não acho justo Somos vizinhas Há tantos anos E essa fedelha Da Letícia Me esnoba Desse jeito Essa menina É jovem E inconsequente Fiquei sabendo Criança baixou a voz Que tem gente drogada Morando aqui no quarteirão Salete levantou as mãos Para o alto Em tom desesperador Era só o que me faltava Quem lhe contou isso? O pessoal da delegacia Disseram Que estão de olho Fazendo ronda Aqui na nossa rua Que horror E você sabe quem é? Ainda não descobri O pessoal não me contou Eles tem medo De que eu fique preocupada Salete anuiu Eles tem razão Você mora sozinha Solteira Não tem parentes Não tem ninguém A equipe do delegado Quer que se sinta segura Aonde foi que chegamos, hein? Estou indignada E por acaso você acha? Acho não Eu tenho certeza A Letícia sempre teve Uns amigos esquisitos Vai ver Até o pai sabia de alguma coisa E morreu por conta de desgosto Dramatizou Salete estava a boca e aberta Pode ser verdade Deus me livre e guarde Ainda bem que meu filho Nunca se meteu com elas Creuza continuou a falar E sua voz saía cada vez mais esganiçada Tamanha euforia em falar mal da vida alheia Seu filho é um tesouro, Salete Nunca queira compará-lo a essas duas aí A Anaí sempre teve a mão solta Na educação das meninas Otávio bem que sabia botar ordem na casa Agora quero ver como vai ser Talvez se tornem duas perdidas Pobrezinhas Confesso estar ainda chocada Precisamos conversar com o delegado Obter mais informações Manter a vizinhança em estado de alerta Vamos embora Vamos sim Anuiu Creuza acrescentando Não ligue não, Salete A Letícia sempre foi metida Esnobe mesmo Quero ver agora que o pai morreu Como elas vão se virar Pago pra ver toda essa banca delas Ir ao chão no estalar de dedos Bem feito para todas elas Naí nunca foi de muita conversa Sempre bastante reservada E agora está sozinha Vai correr e pedir ajuda para nós Mas também não facilitaremos É isso mesmo Que elas paguem o preço Por serem tão metidas As duas foram se afastando Gesticulando Ruminando algumas palavras E logo a atenção de Salete Foi desviada para outro vizinho Que elas juravam estar traindo a esposa Elas cochicharam Desceram a má língua Sobre a vida do pobre rapaz E esqueceram Nair e suas filhas por hora Nenhuma delas percebeu Uma massa cinzenta Que parava sobre suas cabeças Tamanha quantidade de pensamentos negativos Que emanavam acerca dos outros Tanto Salete quanto Creuza Possuem um comportamento típico De gente que não tem o que fazer E cuja tentativa de olhar para dentro de si É coberta pelo mais absoluto pavor Esse era o caso delas E muitas outras vizinhas espalhadas Pelo mundo afora Preocupar-se com a vida alheia Afim de não ter de encarar A sua própria vida E tomar as atitudes necessárias Para mudar Amadurecer e crescer Dentro de casa Nair teve um choque O ambiente parecia triste Sem vida Um silêncio aterrador Enquanto Mariana e a mãe Se puseram a chorar Letícia foi abrindo as cortinas Permitindo que um restinho de sol Atravessasse a flesta da janela E iluminasse a sala Tornando a casa mais acolhedora Ficamos sozinhas Mas temos de continuar a viver Uma tragédia dessas Pode acontecer com qualquer família Uns perdem o pai Outros a mãe Outros ainda perdem seus filhos Faz parte da vida É algo natural Você vê tudo com muita naturalidade Esbrevejou Nair Não sente dor Não está triste Letícia aproximou-se da mãe Pegou em sua mão Enquanto falava Uma lágrima escorreu-lhe Pelo canto do olho Claro que sinto dor É óbvio que estou muito triste Perdi meu pai Ele morreu É difícil continuar vivendo E saber que aqueles que amamos Não estão mais aqui Mas com o tempo A dor diminui A saudade aumenta E a gente se acostuma Para você é tudo muito fácil Acredita em vida Depois da morte Em reencarnação Isso me conforta A morte para você Tem outro significado Comentou Mariana Parece ser menos trágica Você também tem o direito De pensar assim Pois eu Declarou Nair em tom decidido Digo a você Que acho isso tudo Muito fantasioso Ora mãe Por que pensa assim? Nair deu de homens E sentenciou Porque para mim Depois da morte Não existe mais nada Morremos e pronto Está tudo acabado Você pensa e acredita Que a vida seja assim? Para você a gente nasce Vive e morre? Sim O resto é fantasia Letícia meneou a cabeça Negativamente para os lados Levantou-se E encarando Tanto a mãe Quanto a irmã Perguntou E o caso de crianças Que morrem cedo demais? As duas deram de ombro Não sabiam o que responder Se Deus é tão justo E bom Quanto se diz Por que ele permitiria Que uma criança Vivesse meses Ou poucos anos De vida E lhe tirasse A oportunidade De crescer De estudar De namorar De constituir família De progredir Pelos seus próprios esforços Não sei Nunca parei Para pensar nisso Disse Nair Cada um de nós Abriga um espírito Dentro do corpo físico Um bebê recém-nascido Por exemplo Abriga um espírito Será? Indagou Nair pensativa Até mesmo o feto A partir do momento Em que você está gerando um ser Ele já possui alma Isso não Um feto é um feto Horace Não mãe Um feto é vida A vida Abriga espírito Não importa a forma E um feto pode sentir dor Claro Nair levou a mão à boca De repente Lembrou-se do passado Do acidente Nunca pensaram Que um feto Pudesse sentir dor Aquilo a desestabilizou Profundamente Sentiu uma culpa Muito grande Lembrou-se do passado E não conseguiu Evitar o choro Mariana abraçou a mãe E lançou um olhar Raivoso à irmã Veja só o que você fez Eu? Sim Vem com essas bobagens De espíritos Morte Dor Numa hora destas Mas eu só estava Mariana cortou-a Letícia Pare com esse papo Não toque mais Nesse assunto Aqui dentro de casa Eu e mamãe Não gostamos De falar sobre espíritos Mariana ajudou Nair a levantar E subiram os degraus Vagarosamente Em direção aos quartos Vamos mãe Está na hora De se trocar E descansar Não deixarei Ninguém perturbá-la Falou e voltou A cabeça para trás Fuzilando a irmã Com o olhar Letícia Deu de ombros Mais cedo ou mais tarde Elas teriam de lidar Com o assunto Ela sabia Que um dia Nair e Mariana Seriam obrigadas A despir-se Do orgulho E de seus preconceitos Para encarar As verdades da vida E de suas Obrigado.